O cooperativismo é uma forma de enxergar o mundo. É uma alegria muito grande porque a gente se sente parte de um coletivo, de um grupo que está aprendendo junto. A gente tira o atravessador do meio desse trabalho da cooperativa e ela automaticamente ganha mais dinheiro e seus cooperativos ficam mais felizes. Quando começou foi uma agregação de valor para que as mulheres pudessem estar tendo sua própria renda. No programa desta semana vamos falar das cooperativas sustentáveis. Cooperativas todo mundo já sabe o que são, ou pelo menos já ouviu falar. É uma organização formada por pelo menos 20 pessoas de um determinado grupo econômico ou social com o objetivo de desempenhar uma atividade. São pessoas que se unem para uma mesma proposta. Um exemplo, cooperativa de criadores de abelha. Os apicultores desempenham trabalho desde o primeiro contato com o inseto até a comercialização dos produtos feitos com mel. Lutam pelos interesses em comum, levantam a mesma bandeira. É a união da classe. Aliás, essa palavra representa bem o que a gente está falando. A sociedade cooperativa, como uma empresa, ela é formada, não é pela união de capital, ela é a união das pessoas. E cada pessoa vai ter o resultado do seu trabalho proporcionalmente ao seu empenho, à sua dedicação. Então, isso é o grande diferencial e começa, sim, por essa palavra chamada união. Mas nem todas as cooperativas são consideradas sustentáveis. É aí que entra o assunto que vamos discutir ao longo do programa. Você vai conhecer exemplos de cooperativas ecológicas. Gente que se preocupa com descarte de produtos. Pessoas que fazem do lixo uma verdadeira arte. Um bate-papo com moradores sobre consciência ambiental. É agora no meio ambiente por inteiro. Vamos citar alguns números para você ter ideia da importância das cooperativas. O cálculo é o seguinte. Uma entre seis pessoas no mundo é membro ou cliente de uma cooperativa. Então, se você não faz parte, provavelmente alguém próximo a você é ligado a uma cooperativa. São 2,6 milhões de entidades, dos mais variados segmentos que empregam nada mais, nada menos que 12,6 milhões de pessoas no mundo. Os dados são da Organização das Nações Unidas. No Brasil, são 6,5 mil cooperativas, 12,7 milhões de cooperados, mais de 360 mil empregos diretos, segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras. A cooperativa gera trabalho e renda naquela comunidade onde ela atua. E todo o resultado desse trabalho e dessa renda, ele é aplicado, então, ali naquela comunidade onde está inserida a cooperativa. Esse já é um grande diferencial. E a questão da confiança, a cooperativa hoje é realmente, ela é reconhecida como um depósito, um grande armazém de confiança, por conta da relação das pessoas. Nós temos um processo no cooperativismo chamado autogestão, onde a cooperativa tem autonomia e os cooperados têm a obrigação e a responsabilidade de fiscalizar a gestão da cooperativa. Em 2008, o mundo passou por uma tensão financeira e você deve se lembrar disso. Muitas empresas faliram, bancos quebraram, o mercado imobiliário viveu uma fase ruim. Só que, em contrapartida, em meio a todo esse transtorno, as 300 maiores cooperativas do mundo geraram um volume de negócios de mais de um trilhão de dólares, segundo a Agência das Nações Unidas. O cooperativismo no mundo afora, principalmente o de crédito, onde foi uma crise financeira de crédito, o cooperativismo teve todos esses efeitos mitigados por conta desse conjunto de situações próprias e características. As cooperativas são importantes, é fato, mas faltava um detalhe para ficar ainda melhor. A tecla que a gente sempre bate no programa? Sustentabilidade. Sim, é possível fazer parte de qualquer cooperativa sem esquecer de preservar a natureza. E tem um pessoal que sabe fazer bem isso. Você vai conhecer agora uma cooperativa de reciclagem no Gama, no Distrito Federal, que tem uma pegada ecológica bem interessante. Vamos nessa! Quem comanda tudo por aqui é a Raimunda, catadora veterana do grupo. O trabalho de recolher os materiais recicláveis começou nos fundos da casa onde ela morava. Com o tempo foi conquistando espaço. Hoje tem um galpão enorme e o que não falta é trabalho. Como é que é o dia a dia com relação ao trabalho de vocês? Levanta cedo, vai atrás de material, traz para cá e as minas limpam. Aqui é onde as minas limpam. E a gente ajuda porque nós não temos prensa, não temos nenhuma estrutura. O material é vendido dessa forma, você entendeu? E é assim que a gente consegue o nosso sustento. A maioria do material que chega por aqui são garrafas PET, plástico e papelão. O lixo é retirado das ruas e aqui se torna a principal ferramenta de trabalho destas mulheres. É a força feminina. Os catadores vão às ruas, são 45, batem de casa em casa, suam a camisa e conseguem recolher uma média de 30 toneladas por mês. Agora entra um detalhe interessante, os moradores da comunidade já deixam o lixo separado. Isso facilita muito o trabalho desse pessoal. A separação dos resíduos é o coração da resplágio. Porque além de ser muito desagradável, você abrir um saco e encontrar muito material orgânico e ter que tirar de lá de dentro, às vezes uma garrafa PET. E lá não, a gente fazendo o projeto, a gente já recebe material só para classificar. É claro que nossa reportagem foi conferir essa história de perto. Os catadores fazem a coleta do material batendo de porta em porta. Funciona à moda antiga. E o interessante é que por aqui a maioria dos moradores já aderiu a essa ideia de separar os materiais. Agora tem uma curiosidade. Durante esse bate-papo, os catadores dão uma aula sobre educação ambiental. Eu queria dar a palavrinha com a senhora para estar conscientizando, nós estamos tentando conscientizar as pessoas a respeito da separação do lixo sólido e do lixo orgânico. A conversa é simples, sem formalidade e os catadores sabem da importância desse trabalho. O catador, quando ele é visto na rua, as pessoas pensam que são marginalizados e tudo, mas na realidade não são. Porque o catador é uma profissão e nós estamos aqui na luta para recolher esse material para vender, para adquirir um dinheirinho para a nossa família. Eu mesma, como artesã, às vezes eu preciso de garrafa. E é ruim para eu sair catando, porque às vezes tudo junto, com arroz, com sujeiras do dia a dia da gente e fica difícil a gente juntar. Por isso que eu sempre separo, eu acho muito importante, ensino para os meus filhos também a separarem. Eles, quando aprenderem na escola, chegam a mãe, tem que separar a professora e tal. Eu acho muito interessante isso, muito importante mesmo. cooperativismo e sustentabilidade caminham na mesma direção. Para muitas pessoas, um depende do outro. Os resultados, sem dúvida, são melhores, financeiramente e para a natureza. As cooperativas são capazes de se vincular àqueles participantes que tomam decisão e que conseguem fazer valer os seus interesses e direitos naquela instituição que passa a representá-los de uma certa forma. E por fim, o ambiental, porque a maioria das cooperativas são localizadas e então os seus cooperados estão naquela comunidade, naquela região. E ela então não pode agir de maneira irresponsável com o meio ambiente, porque ela estaria prejudicando os seus próprios associados. Então o cooperativismo e desenvolvimento sustentável estão ligados, estão imbricados na sua essência. A ONU escolheu 2012 para ser o ano do cooperativismo. Hoje, as cooperativas preocupadas com a sustentabilidade são reconhecidas pelo órgão. Para o representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no Brasil, elas são fundamentais para alcançar as metas de desenvolvimento do milênio. Eu acho que as cooperativas têm um papel fundamental para justamente contribuir a fazer uma realidade esses objetivos. Objetivos que têm a ver com a erradicação da fome no mundo, objetivos que têm a ver com os cuidados das cidades, que têm a ver com o combate às mudanças climáticas, com o combate à poluição. São desses sete objetivos que são fundamentais. Então, o cooperativismo é uma forma de enxergar o mundo. E, portanto, eu acho que esse enxergar de solidariedade também tem a ver com a solidariedade, o que chama intergeracional. Que temos que pensar nas gerações atuais, mas também temos que pensar nas gerações futuras. A visão ampliou, graças à preocupação com o meio ambiente. Hoje, os olhos estão voltados não apenas à produção de alimentos, por exemplo, mas também em mudanças de hábitos e valores. A educação e conscientização dos cooperados contribuem para um mundo melhor. E no Brasil, o assunto ganhou força nos últimos anos. Eu acho que estamos evoluindo positivamente. Eu viajo muito pelo Brasil, visito muitas cooperativas, principalmente no sul. Recentemente estive em Paraná. Lá em Paraná, eles estão com uma grande preocupação. Cooperativas agrícolas se preocupando muito pela questão do manejo dos solos, os processos industriais mais eficientes para poupar energia, para poupar água, processos de como que vai dispor do lixo, para que sejam cooperativas que funcionem com uma responsabilidade ambiental muito alta. Então, eu acho que estamos evoluindo na direção correta. Direção correta é um bom sinal, mas sempre pode melhorar. E o grande desafio é fazer com que todas as entidades pensem da mesma forma. Não existe mágica. É diminuir os custos e investir em práticas ecológicas. É bom que todas as cooperativas tenham programas ambientais, que todas as cooperativas se coloquem metas realistas, mas ambiciosas em termos de objetivos ambientais, de redução de perdas, de uso eficiente dos recursos naturais, de introdução de novas e boas práticas de manejo, práticas de produção. E o que diz a legislação? Você sabia que existe a Política Nacional do Cooperativismo? É a Lei 5.764. Essa lei regulamenta especificamente o cooperativismo no Brasil. É uma lei de 1971 e ela tem como objetivo, em suma, estabelecer as regras de constituição das cooperativas no Brasil, formas de incentivo, de fomento a essas cooperativas, requisitos para ingresso de cooperados, para saída de cooperados, integralização de capital, dentre outras coisas. Pronto, está explicado? O que a gente pode afirmar agora é que existe uma infinidade de cooperativas. Por exemplo, de vendedores de coco em Brasília. É isso mesmo, o consumo da fruta é de 2 milhões por mês na capital federal. Os trabalhadores decidiram se unir em 2008 e fundaram a entidade. Um produto que é muito rico, mas que na natureza ele causa muitos danos ao ambiente. Desde os roedores, a mosquito, a entupimento de bueiras. Então é um produto que na natureza ele causa muitos danos. E além de você levar de 6 a 10 anos para se decompor, ele cria dentro do lixão um espaço, eu diria um vácuo no lixão, porque com o tempo ele murcha e cria aquelas bolhas de ar dentro dos lixões. Bem lembrado, Roberto. Quando a gente bebe 200 ml de água de coco, por exemplo, geramos 1 kg de lixo mais ou menos. Ou melhor, de matéria-prima que pode ser usada na fabricação de vários produtos. A cooperativa tem esse projeto e a tecnologia é da Embrapa. Nós conhecemos esse projeto através da Embrapa e adquirimos através de uma parceria com a Fundação Banco do Brasil. O galpão já tem. As máquinas chegaram. Falta pouco para o projeto sair do papel. Do coco é possível fazer vários produtos, como a placa de colchão e corda bem resistente. Desde o simples adubo, a um piso para revestimento, estofamento para automóveis, como tem ali a mostra, colchões, vasos para plantas. Então, mais de 50 produtos já catalogados hoje, comercializados, com boa aceitação no mercado. Focando ainda no tema de cooperação sustentável, nossa equipe foi até a Ecovila, no Distrito Federal. A cooperativa tem 20 colaboradores que marcam presença aqui todas as semanas. O que você imaginar de frutas e hortaliças, aqui tem. A gente toda semana colhe pelo menos 10 itens que vai para a cesta da CSA. CSA que é a comunidade que sustenta a agricultura. É um grupo de pessoas que nos apoia, apoia a gente nessa atividade e eles levam para casa alimentos saudáveis. Então, aqui tem frutas, mamão, banana e frutas da época. Às vezes tem limão, goiá, bacerola. E também as hortaliças mais gerais, né? Couve, alface, almeirão, tomatinho, berinjela, abobrinha, salsa, cebolinha, etc. O sistema é chamado de agroflorestal. Ou seja, o plantio é junto e misturado. Comida com mata nativa. Quem acompanha tudo de pertinho é a Fabiana. O nosso plantio aqui é todo orgânico, na verdade, agroecológico. A gente trabalha muito com agrofloresta, que é a floresta de alimentos. No início a gente começa com hortaliças, junto com banana, mamão e outras árvores frutíferas e também para poda. O nosso princípio aqui é manter o solo vivo. Então, a gente cobre bastante a terra, com bastante matéria orgânica. E nossa adubação é orgânica. E a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico ou nem cauda mesmo para combate de nada. Nosso princípio é que a biodiversidade e o equilíbrio entre as plantas e a vida do solo traz a saúde para a planta e, por consequente, também traz a saúde para quem se alimenta delas. Os alimentos são colhidos no tempo certo. E ao invés de serem vendidos para mercados ou outros estabelecimentos, os cooperados, que são chamados de coagricultores, se deliciam com os alimentos da semana. Frutas e hortaliças são separadas e divididas com muito cuidado. Cada coagricultor tem direito a uma cesta bem fresquinha por semana. A contribuição é de R$ 225,00 por mês, que é o custo para manter a produção. A cesta da semana depende do que os agricultores conseguiram colher no campo. É sempre aos sábados que os colaboradores vêm pegar os alimentos. Hoje, por exemplo, tem banana, tomate, tem também cenoura, berinjela, abobrinha, como a gente está vendo aqui, salsa, cebolinha, couve, almeirão e alface. O interessante é que a sexta da semana é sempre uma surpresa. Quem confirma isso para a gente é o Peter, o mais antigo da cooperativa. Essa cenoura é novidade e é sazonal. Abobrinha lá, ó, novidade. Deixa eu ver. O coentro, novidade. Tem um coentrozinho ali. E os almeirão, tem cinco tipos de almeirão ali. Então, é sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa, que ela está evoluindo. Você não precisa mais ir para o mercado, né? Comprar hortaliça, fruta. Com certeza, já está no ponto de realmente já suprir a necessidade da nossa família lá. Para a gente, é uma alegria muito grande porque a gente se sente parte de um coletivo, de um grupo que está aprendendo junto. A gente compartilha ideias, informações sobre alimentação, sobre o trato com a natureza, né? Sobre as relações entre as pessoas. E as pessoas são muito interessadas. Toda sexta de manhã tem mutirão aqui. Quem puder, vem ajudar. Então, a gente faz mudinhas. Pessoas, às vezes, trazem sementes, coisas, as novidades também. Então, é uma troca. A gente está sempre aprendendo. E eles apoiam a nossa atividade. O conceito de trabalhar em cooperativas não é novo. Existe desde a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII. Os fundamentos permanecem até hoje. Ajudar o trabalhador a viver melhor, com o suor de todos os dias e sem o peso da exploração. Nessa cooperativa de catadores de resíduos, todos trabalham em linha de produção e sabem que vão receber pelo que venderem. Daqui a pouco, este caminhão ficará lotado de garrafas PET prensadas. É o carro-chefe dos reciclados e mercado não falta. Limpar o planeta pode parecer uma coisa muito complexa, mas não é. Começa com um pedaço de metal como este daqui e depois, de um a um, você vai fazendo uma montanha. O responsável por aqui é o Gilmar. Desde menino, ele ajuda a limpar as ruas da cidade, recolhendo tudo o que pode ser vendido a peso. Deu de sete anos de idade que eu trabalho na reciclagem. Tive um período que eu fui para o exército, fiquei nove anos, mas acho que está no sangue. Aí passei nove anos e voltei de novo para a reciclagem. Gilmar fala com orgulho de sua vida como catador e hoje presidente de cooperativa. Nesse pátio emprestado, entram caminhões de grandes metalúrgicas, tratores, carretas. Aqui é mais ou menos de 110, 120 toneladas de sucata. Esse material, ele vem de um projeto chamado Prolata, que a gente manda direto para a indústria, em São Paulo. E agrega mais valor do que a gente tira o atravessador do meio desse trabalho da cooperativa e ela automaticamente ganha mais dinheiro e seus cooperados ficam mais felizes. Só no Distrito Federal, há 36 cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos. Apesar do esforço, esses trabalhadores conseguem tirar dos aterros sanitários apenas 30% do que é despejado na natureza. E basta dar uma caminhada pelo depósito para ver como a linha de produção é organizada. Os resíduos são separados quando os caminhões de coleta seletiva chegam. O material é ensacado assim, tudo junto e misturado. Depois, cada material vai para um canto diferente. Papelão prensado, metal. E assim, o planeta vai ficando melhor a cada dia. Se a gente reciclando, se a gente tirando essa matéria da terra, da onde for, eu sempre falo que eu não estou ligando muito comigo. Estou ligando para um futuro melhor, dos meus filhos, dos meus netos. Então, a ajuda que a gente faz, tirando esse material do solo, é enorme. Não é só para um, para dois, não. É para o mundo inteiro. Trabalhar em cooperativa exige harmonia do começo ao fim. O sistema modifica a noção do emprego e do salário. Um exemplo disso é o que acontece nessa chácara, perto do Distrito Federal. A terra pertence à mesma família há três gerações. Mas, há oito anos, a produtividade aqui deu um salto na direção da sustentabilidade. E vamos descobrir porquê. Nós viemos visitar uma cooperativa de flores e algumas hortaliças, pertinho de Brasília. 25 mulheres participam desta cooperativa e mais 13 homens. São os maridos de algumas dessas mulheres. O trabalho aqui é interessante. Algumas dessas flores são cultivadas no sistema de viveiro. Então, eles pegam uns brotinhos das plantas, uns galhinhos que já tem um brotinho ali visível e colocam em bandejinhas como essa daqui. Durante três semanas, mais ou menos, essa planta vai ganhando corpo, vai ganhando vida e vai se transformando numa plantinha de queda, né? Um arbusto, como esse daqui, para uma posição de ornamento. Em 90 dias, ela vai ficar mais ou menos assim. Interessante, né? Essas plantas são vendidas em cooperativa em feiras livres, aqui do Distrito Federal. E eles estão descobrindo aqui, nesta cooperativa, um sistema novo de fazer mudinha, que é por meio da folha das plantas. Eu nunca tinha visto isso e aprendi aqui que isso é possível. Também, com esse tempo de três semanas, quatro semanas, essas plantas são replantadas para vazinhos como esse daqui. E depois vão ganhando mais vida e vão até ganhando algumas flores, já podemos ver aqui algumas florezinhas nascendo e depois são colocadas à venda. Tem uma outra coisa aqui, bastante nova, que é essa planta aqui, chamada popularmente de capuchinha. Além dela ser muito bonita, ela é comestível. É isso mesmo. Dizem, me disseram aqui, que ela tem gosto de rabanete. Rabanete. Eu adoro rabanete. E vou fazer a contraprova agora dessa plantinha, viu? Uma delícia. Nem precisa de azeite, viu? Uma delícia. As mulheres que trabalham aqui com essas flores, dizem que o cultivo disso, diariamente gera uma harmonia especial nessa chácara. Eu acredito. É muito bom aqui dentro. O ambiente é repleto de flores, temperos. O controle da luz é muito importante. Mas não é só isso. Cada espécie exige um tratamento diferenciado em todas as estações do ano. Mas qual seria a sensação das mulheres no cultivo dessas plantas? Não tem lugar melhor. Ambiente mais saudável, mais alegre. Sempre tem uma flor, sempre tem um sorriso. Porque a flor parece que ilumina, né? O primeiro segredo a ser conhecido por quem deseja iniciar no cultivo de plantas é a chegada das flores. No processo de crescimento, a planta não pode florir. E a Josi explica a razão. Se ele está dessa forma aqui, vem a flor. Ele não vai ficar bonito tão cheio igual esse daqui. Vai vir a flor e vai ficar ela só no meio. Então a gente deixa ele encher o vasinho primeiro. Está bem completo para depois vir a floração. Mas e a água? Como regular a sede das plantas, Josi? Pode ter água na flor. Depois que começa a flor, a gente não molha mais a flor dela. Só molha a terra. Já vem com a mangueira fraquinha aqui e já vai diretamente na terra do vasinho. A cooperada elogia o trabalho das mulheres que estão nessa empreitada. Ela entende que a ideia de unir esforços tem dado bons resultados. Como todas já moravam em chacras, todas já plantavam uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então o que elas fizeram? Simplesmente elas viram uma coisa que elas gostavam de ter em casa, que no caso seriam seus jardins. Elas só aumentaram, colocaram estufas e meteram a cara mesmo para o negócio, para ir para frente, para ganhar em cima do que elas já tinham. Então eu acho que foi bem produtivo para elas. O verde chama a atenção, as flores e os temperos são bem recebidos. Tudo bem, mas qual o papel desse trabalho cooperado para a manutenção das famílias? A maioria das mulheres vivem, sim, somente da plantação das plantas ornamentais. Mas os maridos dela, eles são produtores de hortaliça. Quando começou foi uma agregação de valor para que as mulheres pudessem estar tendo sua própria renda. Tudo que é produzido pelos filiados é vendido diretamente no varejo, sem os chamados atravessadores. Cada um ganha pelo que produz e ninguém reclama do retorno. Os cooperados também acompanham os custos dos insumos, recebem assistência técnica de órgãos governamentais e o negócio se sustenta. Aqui passa de 2 mil vasos. Sim. E a produção constante. Isso daqui é produção para, no máximo, 15 dias. Daqui 15 dias, você chegar aqui, já está tudo renovado, já tem outra produção. Mas como produzir tanto, com tanta qualidade, e ainda manter a natureza limpa? Dentro da cooperativa, nós tentamos utilizar a menor quantidade possível de defensivo. Principalmente porque são plantas que vão ficar dentro de casa. Então, a gente tem esse cuidado específico com a pessoa. Porque o que a gente não quer para a gente, também não quer para os outros. Agora, só falta darmos um passeio pelos vasos para a contemplação. Aceita uma flor? E ficamos por aqui. Para rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se tiver uma ideia para a reportagem, mande um e-mail para a gente. meioambienteporinteiro arroba stf.jus.br E se inscreva no canal.